Música Vocês vão precisar de dois círculos de papelão e o tamanho vai depender do tamanho que você quer fazer o seu baleiro e faça três círculos no EVA do mesmo tamanho Cole o EVA dos dois lados do papelão Pegue uma tira de EVA de mais ou menos três dedos e cole em volta do que já fizemos Música 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 Com um rolo de papel higiênico, encape com o EVA Pegue os moldes que vou deixar aqui abaixo no box de informações e faça os detalhes Monte o baleiro encaixando as peças e finalize colando os moldes Música 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 E assim temos um baleiro para decorar a nossa mesa da festa do Mickey Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música Música